O cinema é a fonte vital desse canal aqui, eu tenho certeza que sem ele o Refúgio Cult não existiria. Eu, Lucas, considero o cinema como uma das maiores maravilhas da história da humanidade, do planeta que a gente vive, e como todas as coisas grandiosas, todas as coisas históricas, o cinema possui um monte de segredos, e segredos até macabros e bem misteriosos, e é por isso que hoje eu vou listar os sete maiores segredos da história do cinema. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, se você ainda não é inscrito aqui na nossa comunidade, no nosso pequeno canal, se inscreva nesse botão aqui, é fácil, rápido e de graça, deixa o seu like aqui que ajuda na divulgação do nosso trabalho, e hoje como eu já adiantei pra vocês, eu vou falar de sete mistérios, sete segredos, os maiores da história do cinema, alguns um pouco mais recentes, mas a maioria diz respeito a coisas antológicas do cinema, coisas que a gente tá falando aí de 50, 60 anos atrás, pelo menos, e o primeiro segredo é que o cinema, a história do cinema, tem um diretor que nunca existiu. Sim, é um diretor chamado Alan Smith, e esse diretor, esse nome, na verdade, esse pseudônimo, ele é usado por diretores que fazem um filme, que não gostam do resultado daquele filme, e colocam esse nome nos créditos pra tirar o deles da reta ali. O Alan Smith já foi creditado como diretor em dezenas e dezenas de filmes, você pode aí pesquisar depois no Wikipedia, no Google, em geral, esse nome, e ele já foi creditado como diretor em filmes como Hellraiser, eu acho que 5 ou 6, que é aquele filme de terror, teve um filme do Kithian Sutherland, que ele estrelou e dirigiu, que o Kithian Sutherland não quis assumir a cadeira de diretor, no fim das contas, porque ele achou o filme uma porcaria, colocou lá o Alan Smith, e é aí um dos maiores segredos, né, não é um segredo mais, porque muita gente sabe, mas é algo bem interessante. O segundo segredo da nossa lista diz respeito à maior musa da história do cinema até hoje, é claro que a gente tem um monte de musa aí, um monte de mulher bonita e poderosa no cinema, mas quando a gente fala de Marilyn Monroe, a gente sabe que é uma mulher que tá ali no top 1 dessa lista, e é uma mulher que tem muita controvérsia, né, porque além de linda, ela se envolvia em muitas polêmicas na época que ela era ainda viva, e esse segredo, na verdade, é em relação ao suicídio dela, a gente sabe que supostamente ela se suicidou, mas um documento oficial do FBI daquela época, uma investigação que ocorreu naquela época, diz que a Marilyn Monroe pode não ter se suicidado, que na verdade ela caiu ali num complô de pessoas que queriam eliminar ela, porque ela tinha caso com os irmãos Kennedy, né, com o presidente Kennedy, ela tinha um casinho ali, uma fé, e com o irmão do presidente Kennedy tinha algumas pessoas querendo tirar ela do caminho, então os assessores dela, os amigos, entre aspas, dela, disseram que se ela tentasse suicídio, se ela forjasse um suicídio, poderia dar uma alavancada na carreira dela ali, né, porque a carreira dela já tava um pouco em baixa, mas não se sabe se ela tomou uma dose muito alta, ou se as pessoas que estavam ali participando desse complô deram uma dose muito alta do que ela tomou na época, e ela acabou falecendo. O terceiro dos maiores segredos do cinema diz respeito a uma religião chamada cientologia, que é muito praticada por vários atores de Hollywood, entre eles a gente aí tem os mais famosos, o Tom Cruise, o John Travolta, o Will Smith é um adepto da cientologia também, e é algo muito controvérsio porque é uma espécie de mistura de religiões, né, até tem um envolvimento até com o espiritismo, digamos assim, porque o que a cientologia prega, né, a cientologia prega que todos os seres humanos são imortais, e que todo mundo já sofreu no passado, e os praticantes da cientologia tentam fazer espécie de regressão, tentam entender esse passado pra poder ajudar no presente, mas a cientologia, assim como quase todas as religiões, a gente sabe que religião é um negocinho bem polêmico aí, já se envolveu em várias controvérsias, como lavagem de dinheiro, né, coisas desse tipo, já foi investigada, já foi proibida em vários países, e Hollywood como um todo não gosta muito de promover a cientologia por achar que mancha a figura aí do cinema, dos atores, mas é algo bem controverso. O quarto segredo, na verdade, foi uma polêmica em nove no início dos anos 2000, envolvendo o estúdio Sony, né, a Sony Pictures, que acabou admitindo que fez isso, o que a Sony fez? Ela criou um crítico de mentirinha, né, um crítico fictício, pra falar bem dos filmes dela, né, o que ela fazia? Os próprios executivos lá da Sony, os empregados da Sony, escreviam uma resenha falando muito bem dos filmes, e enviava pros jornais, pras sites, falando que era um crítico que eles nomearam como David Manning, né, que é uma pessoa fictícia, e entre os filmes que caíram nessa polêmica, teve o Coração de Cavaleiro, do Heath Ledger, e o Animal, um filme de comédia bem tosco, e que na época foi bem falado aí por uns críticos, e dentre esses críticos estava o tal do David Manning, né, e é por isso que os críticos, às vezes, são acusados aí de receber dinheiro dos grandes estúdios, porque a Sony fez questão de criar o seu próprio crítico. O nosso quinto segredo diz respeito também a uma polêmica, uma polêmica de abuso de drogas nos bastidores dos filmes, e a gente tá falando principalmente, tá passando um carro da pamonha aqui agora. O abuso de drogas nos bastidores desses filmes da década de 70 e 80 era tão grande que parte das verbas do orçamento oficial dos filmes eram destinados à compra de drogas. Vamos falar, naquela época um filme custava 30 milhões de dólares, sei lá, 50 mil dólares era destinado à compra de cocaína, maconha e outras coisas do tipo. Alguns atores que admitiram abusar muito de drogas nos bastidores foram... Jack Nicholson já disse isso, o Dennis Quaid, que também é bastante famoso, já disse que já usou e já viu muita gente usando. Muitos desses atores disseram que era pra ajudar o processo criativo, né, mas é algo que as empresas até hoje tentam encobrir o máximo possível. O sexto segredo, na verdade, é o que mais me deixa entristecido, mais decepcionado, porque ele diz respeito a um dos diretores que até então eu tinha mais respeito. É claro, o trabalho do cara é magnífico, ele dirigiu alguns dos melhores filmes da história do cinema. Eu tô falando do Alfred Hitchcock e a gente tá falando de abusos sexuais. O Alfred Hitchcock, na época que ele tava ali no ápice, muitas atrizes acusaram o Hitchcock de abuso sexual, principalmente a atriz Steve Hadrian, daquele filme Os Pássaros, The Birds, de 1963, foi o caso que mais estourou na época, porque ela acusou o Hitchcock de tentar abusá-la, e nos bastidores dos filmes, algumas vezes, e ela conseguiu fugir todas as vezes. E ela disse que, inclusive, pelo fato do Hitchcock não ter conseguido completar ali o que ele tava almejando, né, depois o Hitchcock fez a cruz da atriz pra um monte de outros diretores pra ela não conseguir trabalho. Mas não foi só esse caso não, tá? O Hitchcock, na época, ele foi acusado de abuso, de tentativa de abusos sexuais por muitas outras atrizes, o que é muito triste, né? O Último Segredo diz respeito a um clássico absoluto do cinema chamado O Mágico de Oz, de 1939. Se você não assistiu esse vídeo, com certeza você já deve ter visto alguma imagem, algum vídeo dele, né? E também diz respeito a abusos, abuso sexual de trabalho, meio que trabalho escravo ali, porque tanto os atores quanto toda a produção do filme ali falavam muito, reclamaram depois, processaram o estúdio responsável pelo filme, porque disseram que tinha dias que eles chegavam a trabalhar cerca de 16 horas seguidas em apenas um dia. a protagonista do filme que fez a Dorothy, a atriz Jude Garland, que sofreu mais do que qualquer pessoa deve ter sofrido na história do cinema. Primeira coisa, apesar dela ser a protagonista, ela foi a segunda atriz no filme todo que menos recebeu o dinheiro. O salário dela foi o segundo pior de toda aquela produção, e olha que era a protagonista do filme. Segunda coisa, ela sofreu um acidente gravíssimo, fraturou as costas, que foi algo que deu sequela pro resto da vida toda da atriz. Terceira coisa, ela também sofreu abuso sexual por um executivo do estúdio da MGM, se eu não me engano agora, e ela tentou ser abusada ali algumas vezes, ela era frequentemente insultada por executivos, né, chamada de coisas assim, só não era chamada de santa, né, então a mulher sofreu pra caramba, e foi um filme aí bem controverso, e é um filme, né, com uma temática até infantil, mas que nos bastidores ali parecia um verdadeiro inferno. Bem, galera, tá aí sete segredos que Hollywood tenta enterrar a sete palmos, que pouquíssima gente sabe a respeito, se você sabe de algum outro grande segredo aí da história do cinema, deixa aqui nos comentários, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário também, deixa o seu like pra apoiar a gente, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, e até mais!